Música É uma fechada, é o meu reduto que eu conheço muito Simplesmente, era ideia minha, há mais de 10 anos, desde que comecei a trabalhar com peixe, eu tinha vontade de fazer isso E eu agradeço os amigos que estavam aqui, que sempre vêm no meu barco, comer o peixinho frito na hora, que me deu força São poucos, mas são muito ao mesmo tempo Me faz tão bem acreditar, que ainda existe amor Me deixare, que até a final da luta E sem querer, deixa eu pensar que me aceitou Ou que talvez eu venha agora, um novo amor Música Música